Tem coisas que a gente só aprende errando, né? E existem algumas regrinhas no mundo das modelos, mas raramente alguém vai te contar isso. Só vivendo mesmo pra saber, ô maratona nesse canal, né? Bom, então fica até o final desse vídeo pra você saber quais são essas regrinhas e pra você evitar de pagar mico aí nos seus futuros trabalhos como modelo. Vamos lá? Oi, queridos, tudo bom? A primeira coisa que você deve evitar é de perguntar o valor do cachê no dia do trabalho, principalmente pro cliente. Não façam isso, gente. Se você for uma modelo agenciada, provavelmente o seu booker já vai te falar o valor desse trabalho antes de você fazer. E se você for um modelo freelancer, esse valor deve ser estipulado antes de você realizar o trabalho. Então, no dia, não pergunta valor de nada, tá bom? Evita passar essa vergonha aí, mulher. A segunda coisa é que se você for selecionada para um trabalho e você tem mais de 18 anos, não leva os seus pais com você, por favor. Não leva seus pais, não leva amigos, não leva acompanhantes, não leva namorada, não leva cachorro, não leva ninguém. Vai você sozinho, o trabalho é seu. A responsabilidade é totalmente sua, tá bom? A terceira coisa é você não ficar dando pitaco demais, ou então falando como as fotos deveriam ser, ou tipo assim, sabe? Dando umas ideias e tals. Às vezes o fotógrafo pode se ofender com isso e ele também pode achar muito chato. Porque um fotógrafo de moda, ele tá ali, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe como te direcionar e ele que vai conduzir ali. Então, a não ser que ele te pergunte opinião, ou a não ser que, enfim, você tenha uma certa intimidade, não fica dando pitaco demais, porque isso não é legal. Todo mundo ali é muito profissional, é uma equipe de pessoas preparadas, então, filha, faz o seu trabalho e deixe o trabalho das outras pessoas, elas fazerem, tá? Eu acho que isso é uma questão aí também de respeito. A quarta coisa é que em um desfile de moda, não sorria a não ser que seja solicitado. É muito estranho se você chegar lá na passarela e começar a desfilar sorrindo, sendo que as outras modelos não estão sorrindo, elas estão desfilando sérias. Geralmente, os desfiles a gente desfila com um rosto mais sério mesmo, sabe? Não é muito de sorrir, assim, a não ser mesmo que seja um outro desfile mais diferente e que as pessoas te peçam pra sorrir. Aí você sorria. Aí você sorria, ficou meio estranho, né? Aí você ri. A quinta coisa é que antes de um trabalho, filha, sempre, mas sempre, sempre, eu não sei nem se essa é uma dica válida, né? Provavelmente vocês já sabem disso, mas é bom ressaltar que sempre toma banho. Sério, velho. Sempre toma banho, sempre vai, tipo assim, né? Com o seu corpo limpo. Por quê? Pra evitar sujar qualquer roupa do designer, pra você não estragar nenhuma roupa ou então deixar cheiro de suor na roupa, sabe? Isso não é legal, então evita esse tipo de coisa. A sexta coisa é você tentar não comer depois que você já fez a sua maquiagem ou já colocou a roupa no trabalho, sabe? Por quê? Porque pode acontecer de manchar, pode acontecer de a maquiadora ter acabado de colocar o seu batom, por exemplo, aí você vai lá e come. Isso não é legal, então se você puder evitar massa, provavelmente vai ter um horário ali de lanche, né? Uma pausa pro lanche. Então você pode comer nessa hora. E caso seja muito necessário, tipo assim, você tá, meu Deus, eu vou morrer aqui esfomeada. E aí você pode perguntar também, né? Pra maquiadora ou pra equipe se você pode comer e tals. Mas, enfim, tenha um pouco de noção aí de quando fazer isso. E tome muito cuidado pra você não manchar a roupa, não estragar a maquiagem, etc. Uma dica bônus aqui, que também tá relacionada a trabalhos, mas não no dia do trabalho, é em relação aos castings. Eu já vi muitos modelos, tipo, mandando várias mensagens pra booker, perguntando se passou em casting e tals. Gente, não faça isso. Se você tiver sido selecionada pro trabalho, se você tiver passado no casting, o seu booker vai te avisar. Não precisa de você ficar perguntando toda hora, tá bom, querida? Isso às vezes pode ser meio chato, sabe? Então, fica tranquila, fica de boa. Se você passou, você vai ser avisada, ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, deixar um like no vídeo, ativar as notifications e até o próximo!